Nós estamos no corredor de acesso da Delegacia Central para 1º Distrito, Delegacia da Defesa da Mulher, é o pátio interno, podemos dizer assim, e por aqui passam funcionários, homens de imprensa, como nós, mulheres, enfim, pessoal da imprensa, mas também presos. E, nas últimas horas, passou por aqui um aposentado de 77 anos, que estava com uma medida protetiva, né, solicitada pela ex-esposa de 76. E o que acabou acontecendo foi que foi acionada a Guarda Civil, a Guarda Civil e a Polícia Militar foram para o local, e ele acabou sendo preso, trazido para cá, juntamente com a mulher, e falou, olha, não é a primeira vez que ele, a ex-mulher, né, não é a primeira vez que ele descumpre, vem aqui, quer voltar, fica mexendo no portão, e quando perguntaram para ele, eu quero ver meus filhos, mas só que ele está proibido. Dessa forma, ele ficou preso. E no início da tarde, né, ele foi levado para o fórum de Indaiatuba, audiência de custódia, e ali ia definir se ele continuaria preso, né, ou se poderia ficar em casa. Mas o certo é, descumprimento de ordem judicial, dentro da questão aí, né, da Lei Maria da Penha, da Maria da Penha, esse homem, 77 anos, acabou preso, porque acabou descumprindo, mas depois de duas, três, quatro, ele quebrou muitas vezes, só que agora não aguento mais. E aí ele acabou preso. Com imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz, Delegacia Central, 1º Distrito, DDM, para o programa do Rubinho.